A fortaleza do Guincho é um sítio, como disse o poeta português Camões, é um sítio onde acaba a terra e começa o mar. Estamos mesmo neste ponto. É o hotel mais ocidental na Europa. Estamos perto da capital de Lisboa, há 20 minutos. Estamos aqui, há 5 minutos, onde o sol pode nadar para Nova York. É uma antiga fortaleza construída no século XVII, que foi reconstruída e restaurada para ser um hotel. Aqui o mais importante é receber a pessoa lá na porta. Porque nós tentamos explicar o nosso produto, mostramos os cantos engraçados, que são muito diferentes do dia para a noite, para ver a experiência das vistas, das luzes, de uma refeição, do restaurante. Agora na Fortaleza do Guincho encontra-se uma cozinha franco-portuguesa. Os melhores produtos que estão aqui perto, que estão os peixes da linha, que são a carne do Portugal, do porco preto, do alentejo, para a Espanha, esta zona. É uma fusão das duas ideias. Nós procuramos os melhores produtos e apresentamos aqui com estilo e técnica francesa-portuguesa. Durante o dia tem muita luz, tem vento, temos os campeonatos do servo à frente da porta, temos as praias para caminhar. E a noite é mais um ambiente romântico, é um pouco mais calmo. E durante a noite, abrir a janela é só ouvir o som do mar, dormir com a natureza ao pé. E só isso, não há estrada, não há outro barulho. E de manhã, também tem outra vez a luz do dia, tem sol e tem vista e tem um ambiente da natureza pura. Eu espero que encontremos aqui um conjunto saudável e representante da ideia do Valé-Chateau, que tem os pontos mais importantes para os hóspedes, que podemos aqui mostrar. Eu espero que você tenha gostado.